Ah não, Inca! Faz uma pergunta, a gente também faz a minha pergunta. Fica o pulete. É, fiz mamar. Falei, vim. Falei, me volte para mamar. Olha a mamar. Olha para eles, mamando. Arremessando. Deixa eu ver, não tem? Vamo. Vamo lá, vamo lá. É o meu, é. Vamo lá para a trilha, vamo lá para vir. Vamo lá para vir. Vamo lá para vir. Vamo lá para vir.